Vou começar então. Olá pessoal, bom dia àqueles que já estão por aí para acompanhar a nossa live. Um bom dia a todos, uma boa terça-feira. Primeiro, lembrando, saia com as máscaras. A partir de segunda-feira, obrigatório o uso das máscaras em todos os locais públicos ou de possíveis aglomerações de pessoas. Não esquecer também do sempre importante alto em gel. Já estou usando o meu aqui. Dizer que já em primeira mão, tanto a OAB como a Caixa, e nós estamos aí viabilizando a aquisição de máscaras descartáveis e álcool em gel para que possamos disponibilizar aí a toda a advocacia. Nós vamos estudar junto com a diretoria da Caixa, através do presidente Ítalo. Mas um bom dia a todos. Hoje é um dia importante para nós, para a advocacia. Bateremos um papo aqui com o presidente do tribunal, que já já estará conosco. Sejam todos bem-vindos aí e já já vamos entrar aí, respeitando o horário, para que todos possamos interagir, trocar ideia e tentar extrair do presidente do TJ. Pergunta quanto mais objetivo possível, na medida do possível. Eu vou repassando essas perguntas ao presidente. Então, já já vamos interagir, bater um papo. Esse que tem sido um dia difícil é isso para todos, né? Mas eu tenho certeza que nós sairemos mais fortalecidos, maiores do que entramos nessa pandemia. Se cada um fazer a sua parte, eu tenho certeza que nós venceremos esse grande desafio, esses grandes objetivos. Esse é o número de pessoas que estão, que ficam em cima? Uhum. Não entrou ainda, mas eu estou ali conversando com o pessoal. Só cumprimentando o professor, já não. Uhum. Pode ir. Vendo e dando. Não, eu vou pedir para o pessoal compartilhar a live. É, aqueles que puderem aí, compartilhem as lives, a live, o canal, para que a gente possa aí tentar atingir o maior número de pessoas possíveis. Essa, nós temos aí, é importante, quero dizer também, responda a pesquisa nossa, do Conselho Federal, que nós debateremos com o Tribunal de Justiça a permanência da suspensão dos prazos, ou a continuidade dos prazos. Desculpe. Nós debateremos com o presidente do STF, o presidente do CNJ, o ministro Dias Toffs, através do presidente nacional, Filipe Santa Cruz. Então, é importante que nós possamos extrair e ouvir a advocacia para saber a opinião de cada um dos colegas advogados. Da maior, da menor comarca, da mais próxima, da mais longínqua cidade. E qual é a opinião da advocacia sobre a retomada dos custos dos prazos, principalmente nos processos virtuais. Nós levaremos isso ao CNJ através do Conselho Federal. Portanto, enquanto a gente aqui organiza o ingresso do Tribunal de Justiça na nossa live, é importante que vocês ficarem atentos e respondam a essa pesquisa para que a gente possa extrair a opinião da advocacia brasileira como um todo. Aqui, eu já informo, nós estamos bem divididos, a advocacia está bem dividida quanto à retomada dos prazos ou à permanência da continuidade da suspensão. Informações também, enquanto a gente organiza a diretiva da live, eu faço parte do Comitê Federal, do Conselho Federal, do combate à crise do Covid-19. E um dos temas tratados ontem lá foi a possibilidade de criação de linha de créditos para financiamento ou concessão de linha de créditos à advocacia nesse momento de pandemia. Nosso diretor tesoureiro nacional, João Augusto Noronha, José Augusto Noronha, sentará hoje com duas instituições de crédito. Em breve, nós esperamos ter novidades nesse sentido. – Não. – Ele vai entrar com o TJ? – Bem, vamos falar com a Mariana aí. – A gente está pedindo a chamada de rodada também. – A gente vai entrar com o TJ? – Vai entrar com o TJ? Cátia Elisama, estou vendo aqui a sua pergunta, todas as certidões nossas aqui de Cuiabá foram entregues ontem através do drive-thru então se você não recebeu sua certidão pendente foi até inédito, compartilhe com os senhores também, ontem nós entregamos todas as certidões aqui no estacionamento da UAB, no sistema drive-thru sem qualquer tipo de contato entre quem estava recebendo as certidões e quem estava entregando, foi muito elogiado pelos colegas que participaram, então peço que você me chame aí no privado ou chame alguém da diretoria do privado que eu vou te passar o telefone da menina do setor as certidões para o exercício profissional são prioridade da ordem não parou em nenhum minuto com certeza João o andamento dos processos físicos é uma das prioridades da nossa bate-papo bom dia presidente bom dia Léo, tudo bem? tranquilo? graças a Deus tá me ouvindo bem aí? tô, tô ouvindo bem, aí também tá? tudo tranquilo, dá pra ouvir? tudo tranquilo, vou aumentar um pouquinho o som aqui só do meu retorno tá bom, presidente Carlos Alberto agora de forma oficial declaro devidamente aberto a nossa live conforme os sistemas de internet que é o bate-papo informal da UAB com o Poder Judiciário com todos os advogados que já estão aqui participando conosco de modo que quero em nome da advocacia Mato Grossense primeiro agradecer a presença de vossa excelência como chefe do Poder Judiciário participando desse importante debate transparente democrático e por não dizer de prestação de contas a toda a sociedade dos atos do Poder Judiciário assim como dos atos da própria Ordem dos Advogados do Brasil para a sociedade Mato Grossense portanto, presidente Carlos Alberto quero mais uma vez registrar o diferencial da gestão de vossa excelência de ser uma gestão efetivamente participativa e próxima da sociedade Mato Grossense a ordem como eu tenho sempre dito cobra cobra muito mas também sabe reconhecer e é preciso reconhecer que vossa excelência com toda essa administração com a desembargadora Maria Helena com o desembargador Luiz Ferreira todos os desembargadores de sua diretoria tem tratado o TJ de forma muito humanitária e próxima da sociedade Mato Grossense portanto, quero agradecer mais uma vez e reconhecer a importância do Poder Judiciário em todo esse momento de crise pela qual passa a humanidade passa o mundo de uma forma geral o Brasil e em Mato Grossense não é diferente o Tribunal de Justiça tem nos orgulhado dando exemplo de produtividade e de que o trabalho home office pode ser produtivo e contribuir efetivamente com a célere distribuição de justiça com essas palavras iniciais quero que vossa excelência seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo e devolva a palavra para as suas considerações iniciais obrigado Léo é sempre um prazer estar falando com com a UAB com os advogados eu fico eu sempre tenho dito o seguinte que a minha missão frente do Poder Judiciário é além de cuidar de um monte de coisa ela é gratificante por vários motivos e você sabe bem disso que a gente tem conversado estou estão ao meu lado o corredor e uma vice oriundos do quinto da UAB né então eu tenho que estar enquadrado também com eles né você sabe muito bem que o meu pai com 90 anos ainda advoga ainda perturba a juíza até não querer mais né então tudo isso é não tem como eu deixar de estar sempre ao lado da dos advogados também é tenho tentado conciliar a magistratura o juiz e juízas é no seu trabalho com os advogados é felizmente é está sendo uma administração repunto muito boa e ao lado da UAB né sabemos que nem tudo que o advogado pretende é possível nem tudo às vezes que o magistrado pretende é possível mas nós temos tentado conciliar tudo isso né e essa parceria da UAB eu acho que tem surtido frutos bons estamos tentando melhorar infelizmente nesse momento é trágico mesmo da nossa sociedade mundial estamos pedindo para que todos fiquem em casa para que todos é tem um comportamento totalmente diferente do nosso dia a dia que estamos acostumados e é nesses momentos talvez que saiam outros projetos que saiam novidades para melhoria do poder judiciário como um todo né estamos aqui agradecendo também a UAB por esse espaço para poder falar com toda a população com o advogado com o magistrado com o promotor com todos que estão nos ouvindo também obrigado presidente importante mais uma vez seja bem vindo toda a sua assessoria toda a advocacia que já começa a participar conosco aqui cumprimentar os conselheiros da UAB os presidentes de subseções os advogados as advogadas os juízes que estão participando da live eu vejo aqui muitos juízes participando sejam todos bem vindos nesse canal presidente então antes da gente iniciar com as perguntas como que tem sido aí importante o senhor dar um panorama o trabalho home office com o fechamento do acesso com o impedimento do acesso físico aos fóruns o trabalho dos home office dos juízes e servidores dando uma passada nos números que o TJ tem anunciado são números surpreendentes e a questão das expedições dos alvarás então dá uma geral de como que está o funcionamento do poder em home office o TJ tem controlado isso a produtividade como que isso tem sido aferido sim nós temos controlado sim nós temos um sistema de home office que ele estava sendo implantado aos poucos então ali nós temos várias regras aonde para o servidor para o home office ele tem que preencher alguns requisitos tem que ter as acomodações corretas uma série de requisitos tem que ter inclusive a sua produtividade aquilo que ele vai desenvolver no dia a dia mas nós fomos pegos de surpresa numa situação totalmente anômala aonde nós tivemos que implementar o home office de uma forma linear rápida urgente sem qualquer outra programação maior mas nós temos condições de medir e fazer tudo isso e os números acho que estão dizendo por si só nós temos divulgado até ontem foram foram prolatadas 26 mil sentenças foram prolatadas 27 mil decisões e foram 18 mil 660 processos baixados né e alvarás 5 mil 712 alvarás que foram expedidos isso num valor aproximado hoje de 79 milhões de reais nós sabemos a questão do advogado também hoje está com o seu escritório muitas vezes fechado as partes às vezes dinheiro também para levantar então nós vimos que isso era uma necessidade então nós tentamos agilizar também isso em prol da sociedade e do próprio advogado então são 79 milhões que o poder judiciado expediu e 26 mil sentenças então é uma produtividade eu acho que boa e nós estamos aferindo aqueles juízes nós não temos divulgado mas nós temos esses dados eu particularmente como presidente do tribunal tenho entrado em contato com o juiz mais produtivo com o juiz menos produtivo e conversando com eles particularmente vendo o que está acontecendo nós sabemos que hoje nós temos uma quantidade muito grande ainda de processo físico nós sabemos disso e o nosso PJE é uma outra situação então tem juiz às vezes que não se acostumam ainda ou servidores então nós estamos vendo aonde que está havendo esse problema e tentando resolver o que tudo online também é o presidente diretamente com os juízes é o juiz auxiliar com o juiz também e assessoria deles então nós temos procurado um levantamento diário de toda produtividade mas em princípio essa produtividade aumentou certo e quem é o melhor para nos dar essa noção mesmo se melhorou ou não é o próprio advogado e essa conversa está servindo até para isso para ver aonde há alguma possibilidade de melhora certo como nós não temos hoje um contato direto no dia a dia mas podemos ter agora através dessa conversa nossa aonde que nós podemos melhorar também nesse momento do home office mas eu pelo menos para o poder judiciário parece que vamos iniciar uma nova fase talvez do poder judiciário não só o Mato Grosso mas eu acho brasileiro também perfeito presidente obrigado pelo apanhado são realmente números expressivos principalmente de sentenças despachos e decisões e nós temos aí o compromisso tanto ao AB como ao poder judiciário daquela campanha junto e aproveito principalmente os colegas vejo aqui muitos colegas de conclamar a advocacia a peticionar nos processos ainda com os prazos suspensos não deixar para a última hora que isso faz com que os juízes tenham processo concluso para que possam despachar sentenças que saíram aqueles que tiverem interesse já interpõem os eventuais recursos que a outra parte será intimada para contrarrazoar e contrarrazoando obviamente que o recurso já será distribuído enquanto voltar ao estado de normalidade nós esperamos que esteja breve esse processo já esteja apto ao julgamento então fica aqui a palavra da OAB a palavra do poder judiciário conclamando a advocacia privada e pública a dar andamento nos processos para que eles não fiquem parados independente dos prazos estejam ou não suspensos não é presidente? Isso esse era um dos pontos que eu queria realmente tocar nós já fizemos até algumas divulgações algumas matérias que nós sabemos o processo físico ele é mais dificultoso que nós fechamos as portas do poder judiciário mas nós temos hoje a condição do PJE e o que que vai acontecer daqui a uns dias o juiz acabei de falar são 26 mil sentenças é hipoteticamente nós poderíamos 26 mil se vierem após o retorno do poder judiciário a sua normalidade vamos chamar assim após passar esse tumulto todo vamos imaginar o que que vai acontecer vai tumultuar tudo certo? e aí o advogado vai querer a pressa e vai dizer que antes funcionou melhor e tal então nós estamos pedindo isso ao AB já com você já antecipando realmente os advogados nós sabemos que para ele às vezes o prazo é muito melhor esperar mais 15 dias mais 20 dias mais 30 para ele recorrer porque ele vai ganhar tempo só que isso vai causar um tumulto no momento ele está de um lado no outro ele está de outro então ele pode estar sendo beneficiado em uma ação mas na outra ele vai ser prejudicado então nós estamos pedindo para que os advogados não deixem de de impeticionar não deixem de recorrer e isso vai implicar numa outra situação mais à frente também que vai ser um tumulto no segundo grau essas sentenças com recurso vão vir para o tribunal de justiça aí nós também teremos o que? também um tumulto aqui e nós vamos ter os desembargadores assoberbados de serviço pautas extensas para ser julgado e já até antecipando nós estamos com dois projetos já que queremos implementar o mais urgente possível que é a pauta virtual o julgamento virtual no segundo grau e a videoconferência então as duas possibilidades nós estamos vendo o mais breve possível enquanto durar essa suspensão do caso pelo menos já ir fazendo esse julgamento também em segundo grau uma forma de amenizar quando tudo aportar no segundo grau esses dois projetos já estão em andamento pretendemos o mais breve possível já está implementando a videoconferência e o plenário virtual perfeito só esclarecendo também a advocacia e na videoconferência a exemplo da justiça do trabalho você tem a possibilidade de fazer a sustentação que eu sou oral meu som não está bom melhorou? alô? o som ok a videoconferência é exemplo que já ocorre na justiça do trabalho você faz a sustentação oral à distância não está presencialmente na sessão e o plenário virtual os julgamentos não são presenciais aqueles processos onde o advogado pretende fazer sustentação oral ele comunica e ele sai da pauta virtual e vai para a pauta física apenas deixando esse esclarecimento aos advogados presidente eu acho que a maioria dos advogados e questionamentos da advocacia é com relação à movimentação dos processos físicos alguma medida ou possibilidade de flexibilizar ainda que com agendamento o ingresso da assessoria dos magistrados do magistrado ou da gestora que possam dar a dar nesse processo como gestão de alvará juntadas fazer conclusos enfim os processos físicos hoje é o nosso grande gargalo espera um pouquinho que falhou aqui um pedacinho do áudio teu aqui e eu não eu não não foi a que vocês mexeram ali o áudio saiu repete o que você falou finalzinho aí que eu não entendi se existe alguma alguma possibilidade ou alguma 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 organização tá ouvindo pera um pouquinho que mexeram aqui acho que o áudio sumiu aqui pra mim não sumiu o áudio aqui aqui não é aqui o celular aqui o sumiu o som eu não tô ouvindo ele não tá com dele nem vocês mexeram é a tecnologia no mínimo é só tem som tem o sumido aqui do meu celular não tô te ouvindo é isso você tá me ouvindo mas eu não tô te ouvindo é isso eu tô te ouvindo perfeitamente Mariane que deve estar atrapalhando a live aí presidente Mariane que deve estar atrapalhando deve ser deve ser ela vamos lá deixa eu ver se eu ouço agora vamos lá eu tava dizendo presidente que acerca se há algum comando ou alguma organização para movimentar os processos físicos no sentido de haver a possibilidade de flexibilização de ingressos de ao menos um assessor o magistrado e o gestor nas unidades judiciárias para que venha na menos os processos físicos fazer concursos seguir ao barato o que é que hoje nós vamos aguardar é a movimentação do processo de ingressos quanto ao processo físico esse é o nosso problema sério hoje nós fechamos o fórum então vedamos a entrada de todos excepcionalmente algum magistrado algum servidor pode ingressar no fórum para ver algum processo nós até antecipando aqui já até para tirar alguma dúvida que ainda tenham a nossa portaria suspendeu os prazos suspendeu tudo até o dia 20 de abril e aí veio a resolução do CNJ e suspendeu até dia 30 de abril certo então evidentemente que nós vamos já estou até adiantando nós vamos adaptar a nossa portaria a do CNJ ou seja até 30 de abril estará suspenso prazos atendimento e tudo mais isso vai sair essa semana na portaria que a portaria conjunta o presidente e o corredor geral de justiça e nós vamos levar até dia 30 de abril então até lá esse problema vai persistir nós não temos perspectiva nenhuma a não ser que o cenário que a gente torce muito muito mude no nosso estado pelo menos aí sim podemos até antecipar isso né mas por enquanto pelo cenário que está pintado aí nós vamos até o dia 30 de abril com essa vedação do ingresso agora é tem sido feito através do pé o pé está funcionando normalmente então o advogado que por ventura é conseguir peticionar através do pé explicando é dando os dados ou juntando algum documento que o juiz possa é é analisar o seu pedido isso será feito sem problema nenhum certo até porque o servidor está tudo em casa então ele vai ter que materializar aonde na sua residência é lá que ele vai materializar esses documentos e não será no fórum e esse dia até ouvi até uma colocação é de isenção é do pagamento do pé e foi até explicado olha o próprio servidor ele está na casa dele materializando é papel dele energia dele é tudo é tinta dele é tudo lá né então nós não teríamos como é aumentar essa despesa inclusive para o servidor então enquanto perdurar essa situação nós temos consciência que os processos físicos terão uma tramitação um pouquinho mais lenta um pouquinho mais lerda é sem a gente conseguir fazer tudo que o advogado pretende no seu dia a dia presidente o senhor eu vou engatar duas perguntas numa só o senhor como presidente do colégio de presidentes do tribunal de justiça tem alguma informação acerca da posição do serijota em relação a pós dia 30 do 4 a possibilidade de serem retomados os prazos no processo eletrônico ou a intenção é prorrogar ainda a sucessão desse prazo ele está alinhado nesse pronto até dia 30 de abril um dos pedidos que nós fizemos para ele para o CNJ é que após esse prazo que seja pelo menos pensado na suspensa na 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 ao normal os processos através do processo digital ou seja o PJ é nosso que isso volte a tramitar normalmente certo porque aí nós não teríamos esse problema de ficar suspenso advogado não peticionando quando tem interesse quando tem interesse voltaria esse é um dos pedidos que já foi feito ao CNJ através do colégio de presidente mas nós não temos ainda uma resposta porque o próprio CNJ ele sabe que cada estado tem a sua peculiaridade né então ele fez de uma forma genérica para todos os tribunais do país nesse primeiro momento mas um dos pedidos dos presidentes é que volte a tramitar normalmente através do processo PJE Perfeito Presidente eu volto a tocar porque os maiores comentários aqui como o senhor já disse são os gargalos dos processos físicos vamos e no horizonte até dia 30 já estamos suspensos desde o mês de março portanto março e abril praticamente nós tivemos aí muito tempo um período muito longo de suspensão dos prazos a possibilidade de a gente fazer um revezamento com os gestores com os juízes das várias para que tenham acesso aos processos físicos ou de repente os gestores separam os processos físicos num dia remete-se aos juízes no outro dia que despacham nas suas próprias casas mas contar aí com a sensibilidade e a sempre atenção de vossa excelência para que busquemos uma solução de tentar movimentar esses processos físicos que ainda representam uma grande fonte de renda para a advocacia remete-se aos juízes onde eles despacham nas suas próprias casas para esportar a hipossessibilidade e a sempre atenção de vossa excelência para que busquemos uma solução de gerar os sentados que ainda representam a grande fonte de renda para a gente remete-se aos juízes Bom nós estamos nós realmente é uma tensão muito grande a situação que nós estamos vivendo eu mesmo na primeira semana fiquei muito preocupado e eu falei várias vezes com o governador e reuniões que tínhamos naquele momento que a minha intenção não era não era preservar a questão financeira do estádio era preservar vidas a minha preocupação era com vidas naquele momento porque de fome provavelmente ninguém morre só morre onde não existe alimento certo? eu acho que o povo brasileiro é muito solidário acho que a gente de fome acho que todos seriam solidários né? então foi fechar radicalmente as dependências do poder judiciário só que isso vai tendo uma outra conotação no seu dia a dia nós estamos vendo tudo fechado vale a pena não vale nós podemos flexibilizar alguma coisa então isso são coisas que nós estamos estudando no dia a dia há possibilidade não sei se até o dia 30 certo? de abril mas se for ultrapassar esse prazo evidente que nós vamos ter que inventar alguma outra coisa para que esse processo físico e nós sabemos que são muitos e muitos né? ele não fique paralisado porque senão vira um caos realmente então há possibilidade sim há estudos sobre isso aqui no no tribunal e assim que a gente tiver uma possibilidade de uma mudança já nesse perfil de atendimento é pelo menos para o juiz certo? ou o servidor ingressar e pegar alguns processos porque nós sabemos que tem muitos processos lá que também pode ser sentenciados né? também pode ser e às vezes o juiz não está fazendo porque ele não pode adentrar ao foro né? mas nós esperamos ter uma outra uma outra metodologia aí para a gente poder minorar esse sofrimento de todos principalmente dos advogados perfeito presidente cumprimento aí todos os advogados na pessoa do membro do horário vitalício doutor o Ciel Tavares que acaba de ingressar na nossa live seja seja bem-vindo Ciel e a todas as advogadas cumprimento aí a pessoa da minha esposa Luciana Pobre que nos acompanha e que deu uma sugestão importante presidente que a possibilidade de orientar os juízes nesse momento de crise e vejo aqui muitos juízes quando houver pedido de pagamento de custas ao final do processo se isso seria possível uma vez que os empresários com os comércios fechados estão tendo grandes dificuldades financeiras e muitas vezes precisam buscar o poder judiciário então fica o pedido para a vossa excelência que dentro da possibilidade oriente os juízes se possível haver se pedido deferir o pagamento das custas processuais ao final do processo essa é que a gente não tem problema a UAB já ingressou com a DIN o ministro já deu a limitar a a as custas continuam como esse aumento do investidor em cobertura aqueles que tem a oportunidade gratuita continuarão tendo não tem problema nenhum certo é eu acho que agora nesse momento eu acho que a visão tem que ser o contrário nós vamos passar por um momento de turbulência muito grande inclusive financeiramente nós sabemos que todos os estados vão ter problemas financeiros certo e e isso vai vai abranger o que o poder judiciário também sem dúvida nós não estamos pensando nem 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 em outra é é progresso dentro do poder judiciário naquilo que mais a gente gasta hoje que é o maior consumo nosso que é na TI ali programas é valores são exorbitantes então a gente não acredita é só a gente sentando aqui para saber quanto custa cada programa quanto custa cada sistema que vai ser implementado e hoje a TI é tudo é o coração do poder judiciário para a gente poder fazer o PJ e tudo então nós não estamos vendo essa perspectiva esse ano de avançar como estava no nosso programa como estava planejado nesses dois anos dessa administração né então se a gente for pensar nós vamos ter problema financeiro sério e que nós ainda vamos deixar de recolher é vai vai talvez aumentar vai dificultar para o próprio advogado amanhã então eu vou pedir o seguinte vamos fazer o contrário vamos tentar recolher tudo que pode porque aquele que não tem condições de pagar as custas ele vai continuar sendo isento o juízo hoje tem plena consciência você sabe disso e tem dado exatamente aqueles que necessitam nós vimos outro dia aí saiu até pela imprensa pessoas que não tem necessidade nenhuma né e pedindo justiça gratuita e uma outra coisa que aí eu vou pedir para a OAB cerrar fileiras com o tribunal que é de modificar infelizmente está na constituição o mandato de segurança ele não é pago ele não tem custas ele é gratuito certo e nós sabemos que o mandato de segurança às vezes hoje ele está impugnando dois três cinco milhões aí de empresas né e isso se viesse para o golpe do poder de diário talvez aumentasse o que a possibilidade de a justiça gratuita também né infelizmente o mandato de segurança ele seria isento também para quem aquele que vai necessitar como nós sabemos é um é um servidor um ato do governo do executivo é uma problema de trânsito né mas nós sabemos que o mandato de segurança os maiores são milhões e milhões e esses são isentos não precisa nem não precisa nem pedir ou seja são isentos do recolhimento talvez essa mudança é no momento atual é que nós estamos vendo talvez seja para refletir até uma ajuda maior de a gente não ter aumento aonde nas cruz para aquele que necessita perfeito presidente nós temos alguns questionamentos aqui nas mensagens que estão passando sobre o processo físico nós já falamos já foi esclarecido todas as possibilidades e será avaliado a partir do dia 30 inclusive o processo físico já foi discutido isso que estão passando sobre o processo físico nós já falamos não será avaliado porque a gente não tem uma medida que a gente não tem que eu não tem tá me ouvindo? o processo físico já foi discutido que estão passando sobre o processo físico nós já falamos Léo Não, eu não consegui te entender. Consegue ir? Está apostando. Nós vamos reiniciar. Vamos derrubar a live e vamos reiniciar, presidente. Fica na linha aí. Vamos lá. Eu acho que estou te ouvindo agora. Vamos lá. Estou, estou. Pode ir. Então, eu disse aos advogados aí que as perguntas com relação ao processo físico nós já tratamos, nós vamos passar para outra pauta. Haverá possibilidade de flexibilização de entrada com uma nova avaliação a partir do dia 30. Presidente, como que está o contato na disponibilização dos canais de atendimento dos gestores e dos magistrados? Essa tem sido uma constante demanda que a UAB tem recebido e quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de vários juízes na nossa live, reconhecer o trabalho dos magistrados. Tem sido o hercúleo, tem sido de abrir as portas ou abrir o mundo virtual de acesso mesmo, mas ainda, nós ainda temos tendo algumas dificuldades pontuais de acesso. Eu gostaria de saber se há uma, se foram divulgados todos os contatos dos juízes e gestores. Bom, eu tenho mantido, naquilo que eu falei, que eu tenho mantido contato com o juiz diariamente, foi na data de sexta-feira, mais uma vez, eu pedi para que todos, todos os magistrados, que ainda não tivessem divulgado, que eu fizesse. Se eu não estou enganado, houve uma atualização muito grande na sexta-feira e ontem realmente não tive condições de averiguar se estão faltando mais alguns. Mas tem advogados que têm mandado e-mail para a presidência ou no Fale com o Presidente ou no e-mail da própria presidência dizendo aonde que não estão ainda divulgados esses canais. Então, o que o advogado fizer, imediatamente nós estamos entrando em contato. Mas sexta-feira parece que houve uma atualização muito grande e nós pedimos, eu sei que vários e vários juízes e juízas estão nos vendo, nos ouvindo também, que aqueles que não fizeram ainda que atualize. Aqueles que estão com alguma dificuldade, o advogado está com alguma dificuldade, que fale também com o tribunal. A nossa intenção é, não estamos presencial, mas nós temos que ter esse acesso, o advogado e o magistrado. Perfeito. Então, esses contatos estão disponibilizados no site do tribunal. Basta o advogado acessar o site do tribunal que lá estará a relação de e-mail dos magistrados e também dos gestores para contato. E avisou a advocacia, aqueles que tiverem alguma dificuldade, podem utilizar o nosso canal Agiliza Alvará, mandando um e-mail para a ordem que nós mandamos esse e-mail ao tribunal fazendo essa ponte de contato. Presidente, eu também percebi que era um grande... Deixa eu colocar na página do tribunal. Na hora que abrir a página do tribunal, está escrito Covid-19. E ali tem portarias e tal. Ele clicando ali, ele vai ver tudo o que está sendo feito nesse momento em termos do poder judiciário nessa fase. Então, ele vai ver lá todas as portarias, ele vai ver tudo o que tem de contato com os magistrados em primeiro grau e segundo grau nas comarcas, as portarias dos magistrados nas suas comarcas, qual o link que ele disponibilizou, qual o telefone. Então, ele tem, abrindo a página do tribunal, está escrito Covid-19. Clicando ali, ele vai achar todos os contatos de todos os magistrados. Perfeito, presidente. Eu vi também que saiu uma portaria de um regime de exceção ou de uma ação rápida em sintonia com a corrigidoria nas varas de fazenda. A vara de fazenda era um gargalo, nós tínhamos a deficiência de juízes lá. Gostaria que o senhor falasse como está a atuação nas varas de fazenda, uma vez que lá o número de processos são enormes. Nós temos procurado fazer a corrigidoria que está à frente desse processo todo, onde nós podemos fazer, inclusive, aquelas correções ou fazer esse trabalho remoto, fazer esse trabalho virtual. Não só ali, na vara de fazenda, nós sabemos que é um problema sério, há outras, várias, que foram colocadas em regime de exceção, exatamente para quê? Para agilizar vários processos que tem lá. Mas isso, infelizmente, algumas varas, principalmente de fazenda ainda, nós sabemos que ali nós temos muito processo físico ainda. Elas estão, elas foram unificadas, principalmente em Cuiabá, mas ainda temos muito processo físico ali. Então, nesse momento, apesar de todo esforço da corrigidoria, não será aquela agilidade que nós pretendíamos, certo? Mas assim que houver um retorno, nós temos até, era um sonho nosso terminar esse ano, que é a digitalização de todos os processos. mas infelizmente nós conseguimos digitalizar hoje todos os processos na vara de família, da nona e da décima vara cível, desculpe, a bancária. Então, mas isso é um sonho que nós estamos tendo para o quanto antes a gente poder fazer. Perfeito, presidente. Eu vou avisar aos que nos acompanham que a live vai cair, a live vai cair, dá tempo do senhor tomar um Guaraná, um ralado, um café e nós já... Não, já pedi uma água. Já pedi uma água, já. Ela vai cair, nós já estabelecemos. Então, tá bom. É que o advogado fala tranquilo. Bom, de volta aí. Estamos ouvindo já, já? Estamos ouvindo já. De volta aqui, então. vamos restabelecer o contato lá com o presidente Carlos Alberto, agradecendo mais uma vez todos que estão aí novamente conosco, retomando a nossa live aí. Chama lá um. Chama o TJ aí. Esperando ele voltar, que ele nunca nem que tá aí. Já aproveito para cumprimentar aí todos os colegas advogados do interior, presidentes de subsessões, vejo o pessoal aqui de Rondonópolis, pessoal do Sinop, presidente Eduardo, Xênia, vejo o pessoal de Jaciara, sejam todos bem-vindos aí. Xênia Guerra, nossa vice-presidente da Caixa de Assistência, Eduardo Chagas, nosso presidente lá de Sinop, que fará entregas das certidões. Os advogados do interior que estão à espera de certidão, enquanto a gente conecta o TJ aqui, podem procurar os seus respectivos presidentes que nós já enviamos, estamos em fase de enviar, já enviamos ou estamos em fase de enviar as certidões para o interior do Estado. Sejam todos muito bem-vindos aí, vejo o pessoal da Barra do Garça, pessoal do Ecolíder, pessoal do Peixoto, uma honra estar com vocês aqui, presidente da ESA, Bruno Sintra aí, que tem desenvolvido várias lives de interesse da advocacia, vários cursos na plataforma da ESA e da Era Nacional de forma gratuita. Presidente, você pode conversar com o pessoal enquanto a gente espera ali. Isso. Presidente Orinei meu colega presidente seccional lá da Amapá seja bem-vindo aí Orinei uma honra tê-lo aqui conosco visualizado o Derzy pede pra eu ir mais longe da câmera eu não consigo ler as mensagens, Derzy eu tenho que estar perto, rapaz cumprimento do meu braço não tem boca você tá vendo meu rostinho gordinho assim, Derzy a gente tá gravado aí, presidente nós voltamos então vamos lá, ué você mandou, a gente obedece depois, quando essa pandemia passar você também tomou um guaraná ralado aqui na UAB que só a Dona Maria sabe fazer Dona Maria fez o guaraná ralado desde antes de Maria Helena Pobres e o Chão Tavares o Rio de Oliveira tomou o guaraná ralado de Dona Maria faz tempo, hein faz tempo já falei, a Dona Maria vai enterrar todo esse povo aí e ela vai permanecer conosco aí por um bom tempo só não pode enterrar os do Quinto pra não ter lista nesse momento nós pedimos aí um canal que chama Agiliza Alvará que é um canal onde o advogado manda as demandas para a UAB assim como fizemos com o Poder Judiciário fizemos com o Estadual fizemos com o TRT e fizemos com a Justiça Federal e nós encaminhamos esses e-mails ao TJ pedindo a celeridade da expedição dos alvarais como está o panorama de alvarais expedidos, presidente? Bom nós pedimos falei agora há pouco foram setenta quase setenta e nove milhões nós pedimos isso tem sido feito diariamente chegou aqui na presidência certo? nós temos expedido sem qualquer é só fazendo a formalidade do alvará é sem qualquer problema o que pode ocorrer às vezes é do magistrado não está é expedindo lá aí é outro problema certo? então é esse canal que você criou aí nós temos aqui também é tranquilo que é o fale com o presidente é direto é ainda mais agora é com a com o home office que eu passo o dia inteiro é só na frente do computador não tem nenhum assessor nenhum presencial não tem nenhum advogado presencial então é o tempo inteiro ali na frente do computador então esse fale com o presidente que está disponibilizado é direto comigo também então é só o o advogado postular independente da da linha que você criou é coloca lá também é comunica com o presidente e eu vou agilizar vou ver o que está acontecendo também é porque nós sabemos que o Alvará hoje é uma forma de contribuir financeiramente com a sociedade toda e com o advogado também até porque muitos têm os seus honorários para receber ali perfeito nós deparamos também com um gargalo diante da expedição dos Alvarás assinatura pelo TJ um gargalo do Banco do Brasil a critério do nosso diretor tesoureiro o Helmut Hidal nós já estamos estreitando esses laços com o Banco do Brasil para que também não crie esse foco essa resistência lá no banco diante da grande demanda que aumentou então nós estamos celebrando um convênio também com o Banco do Brasil trago aqui em primeira mão a advocacia e a todos que nos acompanham para dar mais agilidade na expedição do Alvará teve colegas que perguntou aqui presidente nesse caso Léo se me permite nesse caso especificamente o Banco do Brasil o tribunal fez fez matéria nas notícias nossas no site dizendo que o Banco do Brasil em face do 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 Covid nesse momento ele estava atrasando no pagamento desses Alvarás ou seja o Poder Judiciário estava se pedindo no dia normal sem nada o problema estava com o Banco do Brasil em fazer esse pagamento tanto é que nós divulgamos para o AB e ele sugeriu até indicação de contas e tal para que o advogado não tivesse prejuízo nós reproduzimos essa essa comunicação do Banco do Brasil em nossos canais e ontem nós tivemos um contato com o banco para estreitar ainda mais o AB e o Banco do Brasil para que possamos organizar de forma que dá mais celeridade alguns colegas não é um assunto do presidente do pagamento de RPV eu passo apenas uma informação eu já demandei o secretário do estado de fazenda Rogério Galo e o procurador general do estado Francisco Lopes pedindo prioridade do pagamento dos RPVs oriundo da advocacia adativa nós temos um compromisso da procuradoria do estado de dar celeridade e dar uma prioridade nisso então informo aos colegas que fizeram essas perguntas presidente com relação a precatório muitos colegas preocupados com a notícia ou o boato vou chamar de boato porque eu não tenho certeza da veracidade do pedido do estado e do município de prorrogação do pagamento desses precatórios ou do não pagamento desses precatórios que já estavam seguindo uma fila algo a considerar nesse assunto presidente Bom se não há boato há fato o município de Cuiabá requereu nós já indeferimos e vários municípios pedindo nós temos deferido até sobre um argumento tranquilo que é o seguinte não depende só do poder judicial estadual isso está previsto na lei federal está previsto na constituição então não tem como nós no estado suspendemos pura e simplesmente o pagamento até porque ele tem que dar vários motivos para isso ué o município que quer a sua suspensão município estado será quem for quer a suspensão do pagamento precatório certo mas não demonstra que aquele dinheiro precatório está sendo investido na saúde por causa do coronavírus certo então não tem motivo para não ter esse pagamento né então nós já indeferimos a presidência já indeferiu vários pedidos de prorrogação ou de não pagamento agora do estado não tivemos nada por enquanto perfeito apenas relembro a advocacia também muitos acertos aqui agora que como eu disse no início da live a UAB através da caixa de assistência estamos programando aí a montagem de máscaras e álcool em gel eu já estou o caminho aqui estou usando bem como álcool em gel também e nós vamos disponibilizar isso para a advocacia e o presidente Ítalo me manda uma mensagem aqui o senhor começou a tossir ou a tosse passou para mim que está previsto a chegada das vacinas contra H1N1 a partir da semana que vem parte da outra então os advogados fiquem ligados aí nas mídias sociais da CAIS e da UAB e nós vamos estar informando aí as divulgações do calendário de vacinação presidente muitas perguntas não chegam aqui acerca do concurso de juízes que estavam em andamento está suspenso como que está isso naquele compromisso que tínhamos de dar posse a pelo menos 30 juízes como que está isso na visão do poder judiciário não nós não suspendemos nada é até para até bom a gente sabe que tem vários candidatos que estão nos ouvindo também nos vendo é a última fase que nós estávamos é da inscrição definitiva que é a busca das informações pessoais e isso já foi feito e a comissão apesar desse período a comissão deve se reunir para definir as inscrições definitivas mas independente disso é nós já estamos preparando a próxima fase que é o oral assim que nós voltarmos à normalidade primeira oportunidade que tiver nós já vamos para a fase oral certo a nossa pretensão era no mês de abril se pudéssemos estar dando até posse né mas infelizmente atrasou tudo não tem como mas no primeiro momento é que voltarmos à normalidade nós vamos fazer já a prova oral certo esse é o compromisso é a nossa dificuldade e aí é o que vem o que a gente não sabe ainda do que vai esperar né nós temos o compromisso de 25 magistrados de nomear esse era o compromisso nosso era 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 os 7 magistrados conseguimos exatamente o orçamento para colocarmos 25 e essa é a nossa pretensão é de tudo que a gente vai sofrer ainda no estado a questão financeira nós vamos lutar 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 pelo menos nós vamos colocar esses 25 magistrados o mais breve possível porque você sabe você recebe as reclamações aí e eu recebo aqui não só os magistrados como da OAB o buraco enorme que nós temos no estado de magistrado né nós temos juízo respondendo por duas três comarcas é impossível ele fazer isso né então nós precisamos pelo menos nomear esses 25 e esse é o compromisso que eu espero com toda a dificuldade que nós vamos ter daqui pra frente esse é o compromisso que eu quero cumprir sim com vocês perfeito presidente é importante nós estamos aí ávidos ao haver ter sido uma voz uma cobrança muito incisiva da necessidade de concurso gente principalmente para suprir demanda do interior que realmente aí nós temos juízes respondendo por duas três comarcas e no estado continental como Mato Grosso isso é muito complicado então presidente várias são as perguntas que nos chegam nós temos estabelecido esse canal direto de comunicação espero que continuemos assim é a cada dia nós precisamos nos reinventar para diante da pandemia diante da crise quem sabe nascer aí é uma nova forma de acesso à justiça uma nova forma de distribuir justiça assim como uma nova forma propriamente dita de advogado é em tempos de crise que nós temos que aproveitar a crise para crescer e nós só conseguiremos crescer com união trabalhamos todos juntos na mesma direção então essa fica aí a mensagem da ordem de agradecimento a vossa excelência obrigado pela disponibilidade essa é uma diretoria que tem atendido que tem atendido muito próximo à advocacia dito sim quando pode dizer sim dito não quando pode dizer não mas tratando o tema com muita transparência Léo deixa eu fazer alguma colocação aqui também até para que a gente agilize nesse período nós estamos implantando a fase pré-processual perante o Sejuskis e nesse momento talvez seja interessante com o advogado procure o Sejusk que a gente faça essa fase pré-processual isso está sendo feita também tudo por via online tranquilo não precisamos estar ninguém presente esse é um dos pontos o outro é que nós temos visto surtiu muito efeito algum tempo atrás e depois parou que era a intimação principalmente das grandes empresas de um canal direto que tinha na corregedoria e hoje infelizmente essas grandes empresas não estão recebendo uma intimação não estão se cadastrando e isso ajudaria nesse momento muito mas muito então era o advogado que pudesse conversar com a sua empresa que ele trabalha ou que provavelmente possivelmente seu cliente que fizesse esse cadastro que renovasse esse cadastro e assim facilitaria muito mais nós temos o clique jude onde pode ser utilizado no próprio clique jude dá pra fazer o cadastro ele já faz direto o cadastro lá isso vai facilitar aquelas intimações também e a nossa preocupação maior hoje é o retorno esse retorno pode ser tumultuado esse retorno pode causar prejuízo maior do que esse tempo que nós estamos paralisados o modo de falar mas trabalhando pelo menos num ritmo muito grande e a hora que voltar todo mundo a gente tem problema sério de andamento processual então tudo aquilo que o advogado puder colaborar no andamento seria bom que fizesse porque lá na frente ele pode ter um prejuízo maior da mesma forma que você falou eu tenho uma satisfação muito grande nesses dois anos de administração um ano e cinco quatro meses já que já se passaram de ter um relacionamento muito estreito com a ordem de ter recebido vários elogios dos advogados de poder proporcionar o melhor atendimento à advocacia Mato Grosso a gente sabe que é difícil a gente sabe que a relação humana ela às vezes é complicada mas nós temos procurado fazer tudo que é possível eu falo nós são todos os magistrados respeitando o posicionamento de cada magistrado cada magistrado cada advogado somos seres humanos cada um tem o seu defeito cada um tem a sua mania mas nós temos procurado também fazer um trabalho bem unido com a OAB e eu espero que a gente consiga realmente e os advogados tem o canal aberto repito mais uma vez com o poder judiciário se não tiver direto com o presidente da OAB que tem essa liberdade com a gente e nós vamos fazer o melhor possível para sairmos dessa crise que todos permaneçam enquanto puderem em casa só saiam na necessidade né que a gente tenha essa responsabilidade nós sabemos que podemos passar esse vírus para as pessoas mais idosas sem sabermos que estamos passando o próprio advogado às vezes mais jovem hoje que tem sua família ele não sabe às vezes que está levando um mal para dentro de casa né a gente deve preservar isso e assim que restabelecer tudo eu sei que eu vou aí tomar o cafezinho certeza você virá aqui tomar mas eu sei que muito melhor que esse cafezinho às vezes é um dia à noite numa conversa no bate-papo tomar outra coisa né com certeza e o senhor está com uma aparência boa porque não tem sofrido porque não tem passado o jogo do Corinthians né então o senhor não está sofrendo por isso o Sagoia tem dito ao senhor que o Corinthians não está ao contrário que está sofrendo a seleção do Flamengo em campo eu estou vendo aí a Luciana e o Sagoia falando dos alvarais do processo físico isso nós já temos um compromisso muito grande do tribunal de tentar resolver até o dia 30 eu vejo aqui vários magistrados também solicitando a flexibilização de ingressos no fórum isso é realmente nós vamos tratar com o tribunal de forma próxima para tentar destravar esses processos físicos principalmente a expedição dos alvarais acima de 150 mil fica aí o agradecimento presidente ao senhor quero agradecer aos mais de 700 pessoas que passaram por essa live foi um recorde da nossa audiência o que denota a importância do assunto a importância do tema a importância das instituições quero também cumprimentar os jornalistas na pessoa das nossas jornalistas aqui a Cici a Soraya que no dia do jornalista é a pessoa da Mariana que bem conduz a assessoria do TJ o senhor sabia que Mariana é minha parente que tem cara de capivara de poconé capivara é tudo poconé é de poconé é de poconé é de poconé é de poconé os juízes auxiliares tanto da Corregedoria desembargador Luiz Ferreira com o doutor Gerardo com toda a equipe do desembargador Luiz Ferreira desembargadora Maria Helena com toda a equipe dela dos juízes auxiliares Paulo Márcio a presidência com o Saboia um incansável 24 horas respondendo o whatsapp como o senhor doutor Túlio enfim agradecer nós sabemos das limitações e nós a advocacia é parceira nós temos incentivado os advogados e peço mais uma vez que peticione nos processos e cumpra os seus prazos mas quero fazer esse agradecimento a toda a equipe do Poder Judiciário na pessoa do senhor da desembargadora Maria Helena do desembargador Luiz Ferreira e dos juízes auxiliares desses três órgãos que tem nos atendido como podem eu tenho certeza que pelo próprio pela própria garra e brilho das nossas profissões nós sairemos maiores do que entramos e sairemos com uma página virada muito mais fortalecida de modo que cada um deve fazer fazer a sua parte cumprir as recomendações das autoridades sanitárias das autoridades de saúde que eu tenho certeza que nós venceremos esse desafio muito obrigado parabéns a todos os jornalistas mais de uma hora e meia de live um sucesso total e que demonstra essa ação próxima do presidente Carlos Alberto muito obrigado presidente fica para as suas considerações finais obrigado Léo inicialmente também dando os parabéns ao dia do jornalista né na jornalista que cobre aí o AB que cobre aqui o Tribunal de Justiça é a brincadeira que eu faço com você eu faço com ela também é tudo de Poconé é tudo capivara né tudo da mesma origem lá né lá todo mundo é parente realmente se não é vai ser uma hora né mas mas é eu fico feliz realmente de ter esse bate-papo tranquilo sossegado podendo falar francamente como você disse é o que a gente puder fazer vamos fazer o que não dá pra fazer não vamos falar que vamos fazer certo eu acho que a melhor coisa é a sinceridade a honestidade a franquisa que a gente tem que ter o que nós vamos fazer vamos o que não vai não vai agora até pra falar o que nós vamos fazer e vai fazer e e que e que hoje é talvez eu seja um dos privilegiados de ver como está fazendo e você não está vendo nem ninguém é a climatização do fórum você tem que ver como está avançando é é uma parte interna aonde não há problema de trabalho porque não há contato de de trabalhadores né não não há qualquer prejuízo ali não há aglomeração não há nada então o que pode ser feito e está num ritmo muito grande é exatamente a parte interna aonde nós teríamos problemas sérios sérios de circulação e nós teríamos que fechar corredores por mês e hoje ela está sendo feita de uma forma muito mais rápida muito mais ágil então essa é uma é uma promessa e se Deus quiser nós vamos vamos concluir até antes do final do ano o advogado vai transitar lá no fórum pelo menos sem estar suando sem estar passando o lenço na testa né essa vai ser uma promessa muito bem-vinda que nós vamos cumprir né a outra certamente vai ser o dos magistrados uma nova turma de de ingressar eu acho que essas duas hoje dentre tantas que nós temos mas são aquelas talvez mais almejada para que a gente possa melhorar o atendimento do Poder Judiciário e do dos advogados eu fico grato por essa oportunidade Léo primeira vez que fazemos quem sabe daqui uns dias podemos fazer outra com outros temas com outras participações eu é que agradeço o nome do Poder Judiciário e conte com a gente em tudo que for possível conte com a gente o advogado conte com a gente os magistrados e magistrados nós estamos aqui exatamente para servir a todos obrigado Léo pela oportunidade obrigado a todos obrigado presidente a pessoa finalizar muita gente falando que não está tendo contato nos telefones por óbvio tanto do fórum como da OAB estão fechados não há atendimento por telefone o atendimento tanto na OAB como no Poder Judiciário é por canal de e-mail eu ouvi muita gente dizendo que o telefone não atende não atende porque não está aberto acesso de colaboradores a OAB disponibilizou também todos os canais de e-mail de todos os chefes de setores então quem está precisando de certidão pode enviar pode contactar por aqui agradecendo então mais uma vez o presidente do TJ vamos programar uma live para aí as próximas uma semana duas semanas para a gente estar sempre atualizando a advocacia com as notícias obrigado pela notícia de climatização o Ciel foi o primeiro que bateu o palminho aqui realmente pela idade do Ciel trará um sossego trará um conforto maior ele vai ao fórum com mais conforto mas brincadeiras à parte esse é um sonho da advocacia em Mato Grossense de ter o fórum de Cuiabá climatizado obrigado presidente Carlos Alberto obrigado toda a sua equipe fica aqui o agradecimento da advocacia em Mato Grossense e juntos ombreados no mesmo propósito nós sairemos mais fortes dessa crise nós temos aí uma série de lives das comissões nos próximos dias comissão de saúde previdenciário condominial hoje as relações nossas estão se dando basicamente nos condomínios então a advocacia fique atento a essas lives direito do trabalho que teve ontem com a vice-presidente Gisela Cardoso abordando temas importantíssimos e na sequência nós teremos aí uma série de lives da OAB orientando a sociedade e a advocacia em Mato Grossense fique atento aos benefícios da Caixa vacinação de H1N1 começa para semana que vem entrega de kits das máscaras e álcool em gel também nós vamos programar com o presidente Ítalo e toda a diretoria vejo muitos diretores da Caixa aqui os auxílios da Caixa de Assistência tanto o auxílio para os advogados infelizmente infectados como para aqueles auxílio alimentação basta entrar no site da Caixa que tem todas as orientações nosso ideal é que nenhum advogado precise de auxílio mas se precisar nós estamos lá estamos despachando os pedidos a Caixa tem feito um excelente trabalho agradeço a diretoria da OAB aos presidentes de subseções às comissões aos conselheiros aos juízes que participaram aos desmargadores que aqui estiveram por este momento de solidariedade e união em prol de um bem comum e interesse da sociedade mato-grossense um abraço a todos e foi um sucesso a nossa live foi muito bom revê-los aqui um abraço presidente Carlos Alberto outro obrigado a todos e aí Obrigado.